Hello, aqui estamos, budismo pop, levantar-se só, uau, desce a vinheta aí brother Hello, estamos aqui no Terrace, at the roof, na brisa da noite, já nem sei que horas são, pode ser de madrugada, mas é de noite, pode não ser, mas é de noite, está ouvindo o barulho? Liga não, a gente está longe da rua, estamos no Itavandá, a gente fala assim, levantar-se só, isso é um brado do presidente Iqueda, nosso mestre na vida, né, doutor Iqueda. Bom, o que acontece é o seguinte, levantar-se só é muito curioso, porque a Gakai é uma rede, né, de amigos, né, pessoas que estão na luta pela paz, educação e cultura, num trabalho voluntário, né. A Gakai é hoje uma religião mundial, né, o budismo de Nichiren Daishon e da Gakai é uma religião mundial, 192 países e territórios. E levantar-se só é uma coisa curiosa, porque o que dá força ao movimento de paz do presidente Iqueda é essa união, esse Itaido Shin, né, diferentes corpos numa unicamente, né, Itaido Shin, budismo para iniciados, principiantes, chegados, recomeçantes, começantes. Mas, esse Itaido Shin, ele produz um trabalho coletivo, aí você fala assim, mas, pô, então como levantar-se só? Bom, é que esse trabalho, embora coletivo, ele só tem protagonistas. Hã? É. Mas como pode num filme só ter protagonistas? Pô, não tem o coadjuvante, não tem o escada, não tem o vilão, como só tem protagonistas? Bem, você sabe, no budismo tudo começa e termina com você. Então, quando o presidente Iqueda fala levantar-se só, para começar, ele próprio deu exemplo, porque ele tomou a responsabilidade para si, em meio a uma crise, ele estava tuberculoso, uma pessoa que só tinha um pulmão, e ele empreendeu uma viagem do Japão em direção ao Brasil, e chegou aqui febril, entretanto veio e cumpriu a missão dele, que era levantando-se só, expandir o budismo pelo mundo, que foi o que ele produziu. Ele viajou por esse mundo afora, conversando com lideranças políticas, lideranças intelectuais, com as pessoas, e levantando-se só, nos mostrou que, se cada um levantar-se só, todos serão protagonistas e apoiadores, ao mesmo tempo, por uma questão simples, a causa traz o efeito simultaneamente, erengue, causa e efeito simultâneo. Então, o levantar-se só, ele tem uma simbologia de demonstrar que se uma pessoa resolver, que vai tomar a decisão, e vai sustentar a decisão que ela tomou, no sentido de, ao compreender como é legal o autoconhecimento para si, ter a coragem de levar esse autoconhecimento para os outros, apresentando a outros, mecanismos que permitam a ele fazer o autoconhecimento acontecer, isso é o levantar-se só. Ou seja, levantar-se só, sendo potência dentro do conjunto. É, porque a gente esquece, né? Sempre que você vê o melhor do mundo, se você der uma olhada em quem está em volta dele, ele está cheio de gente que merece estar jogando ao lado do melhor do mundo. Se você olhar para o Cristiano Ronaldo no Real Madrid, você vai encontrar lá o Marcelo, né? O Modric, ou não? Se você olha para Messi, algum tempo atrás, você vai encontrar o Xavi, o Iniesta, o Busquets, né? Mais atrás, no meu tempo, vai olhar para o Pelé, tinha o Dorval, o Zito, Pelé, Pepe, junto com o Pelé, Dorval, o Mengal, o Pepe, não? Então, esse negócio de individualidade, ele é fundamental, já que o Budismo preza a vida de cada indivíduo. E ao mesmo tempo, quando cada indivíduo assume a responsabilidade, o conjunto se fortalece imensamente. E aí, o levantar-se só fica valendo para cada um, no coletivo, assumindo a sua responsabilidade, levar o time à vitória. Como é que é feito isso? Não há outra maneira de fazer isso, a não ser praticar, recitar, Namerho Renge Kyo, fazer o Gongyo, e levar a lei para outras pessoas, que a gente chama de Chakubu. Levantar-se só é assumir a responsabilidade pela tua vida. Como é que vai fazer isso? Experimenta, recitar Namerho Renge Kyo. Você vai ver que, embora seja difícil, é mais simples do que parece. Vale a pena experimentar. Cuidado com a tristeza, cuidado com a escuridão, A gente se vê. A gente se vê. Legenda Adriana Zanotto